Meu nome é Antônio Anderson, eu sou o da Bizir, eu vou falar de um engine que a gente desenvolveu chamado Carnival. Vamos lá, começar um pouquinho a explicar por que a gente fez, como surgiu a ideia e de onde veio. E aí depois a gente mostra uma aplicação, a gente desenvolveu uma aplicação. Então assim, primeira coisa, é uma consultoria, é uma software studio, tem projetos de tudo que é tipo, de startup, até de ambiente corporativo, intranet, sistema de gestão, tem tudo que é tipo de sistema que a gente desenvolve. E uma das coisas que é recorrente, é que tinha muita coisa que dava para a gente automatizar com alguma coisa, tipo um Active Admin da vida. A gente começou usando um Active Admin, viu o Rails Admin, Active Admin, tudo, já tinha outro, então a gente começou usando esses caras, principalmente o Active Admin, para fazer sistemas, tanto o Admin de um sistema de startup, de uma app web ou mobile que a gente desenvolveu, a parte de Admin, se a gente usava o Active Admin, como para sistemas de gestão, aí mais no ambiente corporativo, onde o layout em si não tem nada de muito inovador. Na verdade, o sistema é um front-end, um banco de dados que tem uma regra de negócio por trás. E aí a gente deparou com o Active Admin, que na hora que, principalmente para esses sistemas que não são só um simples CRUD, não é só o Admin de dados, você tem regra de negócio por trás, você precisa customizar bastante coisa, começa, quanto mais customização, mais você tem que entrar em uma DSL proprietária dele, que ele define lá, os arquivos começam a ficar meio grandes, macarrônicos, o Admin, e você acaba desenvolvendo mais na DSL do próprio Active Admin do que no padrão Rails, que todo mundo está acostumado. E isso em alguns projetos começou a ficar complexo. Então aí a gente decidiu fazer uma coisa nossa, a gente falou, meu, está difícil demais, para alguns projetos não faz sentido a gente ficar gerando essa complexidade e mantendo a complexidade no Active Admin, vamos fazer alguma coisa. Só que ele nasceu não de fazer uma engine em si, vamos fazer o projeto, a gente desenvolve, e se rodar dois, três projetos iguais, aí sim a gente faz uma engine, faz uma engine. Então aí a gente começou, fez uma primeira versão desse cara, para um projeto, um dos grandes motivos que a gente colocou, o grande objetivo era, tem que ser tão simples quanto o Active Admin, para mim fazer o básico, para mim fazer o crude, o Admin de banco de dados e tal, simples, mas eu tenho que ser extensivo para mim implementar qualquer tipo de coisa, qualquer regra de negócio, qualquer necessidade que eu tenha customizada, usando o padrão Rails. Eu não quero criar DSL proprietária nenhuma, eu quero escrever controller, action, views, usando o render engine que eu quero, o Remel, o RB, o que a gente quiser. Então essa foi a principal definição que a gente fez. E aí a gente começou fazendo com um projeto, que era um projeto de sistema de gestão de empresa, que era mais do que Admin, tinha bastante regra. Aí desse projeto foi para mais um, dois, quatro, puta, aí a gente falou, ó, para a bola, está na hora, a gente provou que é funcional e para a gente, para a nossa necessidade, atender o legal melhor do que o Active Admin. Então aí a gente começou a fazer, daí surgiu o Carnival, né? O nome foi que o primeiro dia de trabalho para valer na engine foi num dia de carnaval, feriado de carnaval de 2014. E aí, quem não me põe, quem não me põe, carnaval, ficou, né? No começo, aí eu vou comentar um pouquinho de como foi, no começo a gente juntou muita coisa nele. Então, para fazer Admin, você vai precisar fazer paginação de dados, então usa o WillPaginate, aí você vai precisar formular, então usa o SimpleForm, aí tem que ter autenticação, então coloca o device, tem que ter autorização, coloca o quem, quem, a gente foi juntando isso tudo, ah, é bom porque tem a parte de CMS, então tem o CK Editor para editar o conteúdo bonitinho, põe o CK Editor, ele juntou o negócio, começou a ficar meio grande, né? E com um monte de dependência. Aí a gente parou a bola e viu, não, o que ele mais agrega, na verdade, não é em juntar esse monte de coisa, o que mais agrega é o que ele faz bem, que é o engine básico do CRUD e de uma forma extensível que você costuma usar com Rails. A gente fez, a versão que a gente publicou, na verdade, ela já é uma versão que tem o mínimo de dependência, então tudo é device, paperclip, todas as coisas que todo mundo está acostumado a usar, aí a gente se integra com, né? Mas não faz parte, não é a dependência do nosso engine, o engine está bem limpo de dependência. Foi um caminho que a gente foi agregando um monte de coisa, depois viu que era melhor focar só no que ele faz bem, né? Foi resolver bem a parte dos dados de CRUD, né? Um outro ponto, assim, ficou para a gente, ficou legal, a gente tem alguns produtos, né, que a gente desenvolveu internamente, que a gente acaba usando o próprio engine como interface dos produtos, né? Então eu vou mostrar um que a gente fez no Rumble esse ano, né, que chama Cloud Keys. É um produto onde a ideia é que a gente coloca o seu servidor que você tem na nuvem, lá seu VPS, no Cloud Keys, e aí você passa a compartilhar o acesso a essa máquina com quem você quiser, no modelo Dropbox, Google Drive, você convida alguém para compartilhar e o Cloud Keys faz a parte de chave pública, privada, que está o certinho no servidor para você compartilhar. Isso daqui é o Carnival, né? Essa interface toda é o Carnival, rodando com algumas views customizadas, é claro, mas o engine que está por trás é o próprio, né? Um outro cara que a gente tem, que é um produto um pouco mais robusto, é o SafeGuard, que é uma plataforma de autenticação em dois fatores, que a gente tem até um token de segurança, tanto móvel quanto token chaveirinho físico, né? E toda a parte de gestão, tem a parte de gestão de risco também, toda a parte de gestão, que é a interface que os nossos clientes acessam para ver as transações e tal, também é seguindo a mesma linha, também é usando o Carnival, uma parte customizada. Bom, então, a ideia é essa, surgiu daí, vamos... Eu fiz um videozinho e eu vou comentando, que é a ideia de um live code. Dá para ver aí, acho que vai ficar difícil, né? Mas eu vou comentando. Eu não me atentei ao tamanho da resolução, né? Bom, mas aí que eu começo, tenho a aplicação Rails padrão, aí eu coloquei a Gen lá no GenFile, né? Está fazendo o bando install, já rodou. Aí a gente tem o generator de instalação do Carnival, que basicamente cria um initializer dele, os arquivos de traduções. Agora eu vou entrar na parte que vai passar bem rapidinho, que só subo o server e acesso a porta, está lá o layout básico, né? Ele é montável em qualquer namespace na rota, né? Então, nesse exemplo, eu montei ele no barra mesmo. Aqui para frente, eu vou passar bem rapidinho, que eu estou fazendo um exemplo de uma aplicação de um admin de blog. Então, eu vou criar post, categoria e tags, né? Então, vai passar rapidinho criando só a parte Rails mesmo, criando os modelos, os controllers, fazendo associação de post com tag, tudo isso, né? E depois a gente começa a brincar efetivamente com a customização do Carnival, né? Essa parte é basicamente o padrão do Rails mesmo, definindo os controllers, os parâmetros permitidos, então, os parâmetros, criando as rotas e tal. Beleza. Agora começa a parte efetivamente do Carnival, né? O que a gente faz? A gente cria um cara que, puta, está horrível, não dá para ler nada, é um diretório novo num projeto chamado Presenters, né? E aí, basicamente, a gente, para cada modelo que você quer expor, para cada tela que você vai ter de dados, você tem que criar um presenter, né? Uma classe chamada Presenter, que herda de um base presenter aqui do Carnival, né? E aí, ele tem uma DSL própria, que é onde você descreve como que você quer. Eu quero quais campos que eu quero mostrar no índex, quais campos que tem no formulário, como que funciona a busca. Então, toda a parte de configuração, que é semelhante ao admin que você cria para o ActiveAdmin, é o nosso Presenter, né? Vou soltar, ele vai fazer rápido falando aqui, né? Então, eu defini aqui de cara que eu vou ter o field ID, né? E esse field ID, ele vai ser visível nas actions. Index, show, edit. E na verdade, está errado. Depois eu apago, porque edit em nenhum não faz sentido, né? E aí... Então, aí eu tenho o field ID, onde que ele é visível. Esse campo vai poder ser buscável, né? E qual que é o operador que eu uso para buscar. Então, ele vai buscar por igualdade. Eu tenho o campo título, que é visível em todas as actions também, manipulado. E ele também é feito, também pode ser feita a busca por ele por igualdade e tal. E as actions que eu botei na minha tela são os padrões, né? Index, show, edit e destroy. Olha, eu entro lá no barra posts, né? Que é a rota que a gente fez. E essa já é a tela que o Carnival monta, né? Aí tem um formulário básico para mim. Dar um novo, colocar um título para o post, colocar o conteúdo em si. Criou aí, cai listar. E aí tem funções de paginação, busca, a busca. Deixa eu botar um outro. Então, aí tem ordenação já por padrão. Lá no Presenter, você também consegue customizar qual que você tem, alguma coluna que você não quer que tenha ordenação. Então, você consegue ir lá e definir que não é para ter ordenação. A parte da busca já é baseada na DSL que você colocou lá, qual é o campo de busca para o operador. Então, eu coloquei a ID, título e o body para buscar. Faz a busca, tudo aí. Agora eu vou agregar a parte de campo relacionado. Eu tenho um post que tem, que está associado com a categoria, né? Então, na minha listagem e no show, eu vou mostrar o nome da categoria. Se você... Antes, eu defino que eu vou ter um field que ele chama category.name, que é categoria e atributo de relacionamento do modelo posts, ponto nome que é atributo da categoria, e ele vai ser visível na listagem, no index, no show e na exportação para CSV. Aí eu vou criar algumas categorias para poder fazer o relacionamento efetivamente, né? Esse projeto, ele está na nossa conta lá do GitHub, depois eu coloco a URL no final, mas é visir barra carnival traz blog, e ifem blog, que está o código inteiro lá funcional para quem quiser depois dar uma olhada. Então, aí eu tenho a categoria, relaciono com qual é a categoria, apareceu a coluna. Vocês usaram algum framework do tipo de front-end que vocês criaram? O front-end é 100% desenvolvido por nós. Mas o que vocês usaram? O bootstrap, alguma coisa assim? Não. Não, eles usaram algumas coisas do foundation, o grid do foundation, algumas coisinhas, mas o front-end inteiro foi feito para a gente. Foi esse ano que saiu o projeto? Foi, foi esse ano. Aí ele começou e, bom, só para... Aqui eu coloquei busca através de um campo relacionado, né? Então, esse name aqui a tradução está apurada, mas eu estou fazendo busca na coluna cases, está aqui que é o categoria.name. Então, eu estou no site post, eu consigo fazer a busca por um atributo de um modelo relacionado também, né? Então, os projetos começaram a ser desenvolvidos, na verdade, em 2013, né? O primeiro que saiu, a decisão, e aí mais um, mais um. Mas efetivamente, o desenvolvimento do engine, ele nasceu nesse carnaval de 2014, né? Que é um ponto relevante. O que eu estou fazendo aqui, né? Eu vou adicionar a parte de escopos, né? Então, eu defini no modelo post, um enum de status, né? Esse post está publicado, está arquivado, porque o status não é rascunho, publicado ou arquivado, né? Esse enum no Rails 4.1 já vira um escopo padrão do modelo, né? E aí, aqui no presente, eu só defino que eu vou expor na minha tela o escopo all, que é o padrão, e o escopo dos enums que o Rails 4.1 já gera automaticamente, né? Na hora que eu coloquei esse... os quatro escopos aí, né? Vai recarregar o site, ele já me traz aqui os escopos com os contadores, tal. All draft, publish, tal. E aí, eu coloquei lá no presente também o campo draft, ou o campo status, que aí já aparece no formulário, né? Está passando meio rápido, porque eu queria mostrar algumas funcionalidades a mais, então, eu dei uma espremida. Mas a ideia é o projeto estar no GitHub, para quem quiser. Aqui, eu vou mostrar um negócio interessante, que é aquilo que eu falei da customização, né? A gente queria, desde sempre, ser muito customizado, né? Então, a gente criou um conceito, e assim... No presente, eu tenho três tipos padrão de listagem, né? Eu tenho o padrão que eu não coloco nada, indexes, e ele é uma tabela, né? Ou eu posso definir indexes list, que em vez de ser a tabela, ele tem todas as funções de paginação, escopo, toda busca, todas as funções, mas o corpo da tabela, em vez de ser uma tabela, ele é uma lista, né? E eu tenho o indexes grid também, que em vez de ser uma lista, é um grid, né? Eu olhar essa lista de categorias, que era uma tabela, eu mudei para o indexes list, e ele vira uma lista, assim, então eu vou mudar para o indexes grid. E aí, ele vira o grid e tal. Eu vou fazer mais um exemplo, que é, nossos dois produtos usam bastante isso, mas é uma view totalmente customizada, né? Outra coisa que ele suporta é a parte de nested form, né? Então, eu peguei o post, e coloquei a setagem de accept nested atributos para tags, né? E estou configurando o meu atributo tag no presenter como nested form. Então, se eu for me editar, ele já me faz um form aqui nested para me adicionar tags diretamente em um post. Compatilha com o Z2N? Sim, 100% compatível. Você consegue montar o IE no A2N? Algumas coisas que a gente já determina, aí tem um padrão com a Carnival, ponto, já tem a estrutura padrão, né? Algumas coisas do padrão, mas 90% usa o padrão do Active Record, tudo que a padrão está usando o IE 18N, que já tem, né? Aqui eu estou mostrando uma outra coisa que é interessante, que entra na linha da customização, que é eu defini que o meu post, né? O meu presenter post, ele tem duas actions, dois botões atrelados a cada registro adicional, um chamado Publishing e um outro chamado Archive, né? E o meu Publishing, ele vai rodar um get e tal, ele só vai funcionar se o item da lista for um draft, então ele já está usando o enum do 4.1, então ele vai fazer para cada item que ele está iterando ponto draft, se retornar true, essa action ela é exibida, se retornar falsa, essa action vai ser exibida. Então eu tenho o Publishing e o Archive, o Archive é só para quem já é publicado, para quem está Publishing, né? E a rota disso é padrão também, né? Então é uma rota basicamente baseada no member dessas actions que foram definidas, né? Aí eu estou implementando aí padrão layers, né? A action Publishing, o que eu faço lá, carrego um post, altero e salvo e tal, e aí já aparece aqui no Archive, clicou, ele vai bater na action e vai fazer o que foi determinado lá, que no caso é um redirect, né? Aqui eu vou começar agora a fazer uma view totalmente customizada, não uma view, simulando que a página de edição padrão da GEM não me atende, eu tenho um formulário que é muito mais complexo do que o que o Carnival faz, né? Eu vou ter que ter, sei lá, a JAX no meio para validar alguma coisa, eu vou ter coisas mais complexas, então é simplesmente, não tem que fazer nada no controller, não tem que falar no presenter, simplesmente venho no meu controller e crio uma action edit e automaticamente se sobrepôs todo o comportamento da engine, né? Do Carnival. Então nesse caso eu estou só carregando o post, vou só sobre escrever o formulário também para exibir, mas aí virou um código Rails padrão, entende? Se você não quer usar, escreve no controller que automaticamente é sobreposto. É, criei a view. Edit lá no Rails e tem um formulário simples que poderia ser o quão complexo quanto a sua necessidade, né? Agora eu estou aqui embaixo, o que eu vou fazer é criar um index.s custom. Então eu tenho por padrão index.s table, que você não precisa declarar o default, index.s list e index.grid. criei um index.s custom e criei uma view nova para ser a minha listagem, né? A minha listagem de post. Vejo lá se tem registros ou não, tal. E aí a minha listagem de post, ela teve essa nova cara que eu customizei 100%. basicamente fui lá, fui lá e falei que é o index.s list e criei a partial para ser renderizada. Mas todas as funções de ordenação, de exportação para CSV, paginação, tudo que está aqui, ela mantém intacta, você troca exatamente só o miolo da listagem, que é o que você efetivamente precisa. Se pegar os dois produtos que a gente tem baseado nisso, tem essa característica. você tem basicamente em troca isso e os formulários de show, de edit, porque essa parte demanda uma complexidade maior, uma visual maior, mas o básico é isso. Então, o que eu queria efetivamente mostrar de código era isso, né? Funcionando. Isso aí ficou meio ruim a leitura aí, eu vacilei, né? Bom, aí só para passar rápido, a gente passou por uma parte das funcionalidades, mas tem bem mais, né? Então, na parte de listagem, eu acho que eu abordei tudo, né? Eu tenho tanto uma listagem como lista, tabela, grid, e uma custom, que é o que a gente falou, ordenação para qualquer coluna, seja ela do modelo, ou seja ela, é uma coluna relacionada, o escopo, busca, os custom links, que são as actions, tanto as, pode ser, de múltiplas, ele tem uma função aqui de batch operations, então, se eu definir que eu quero batch operations, eu já coloco o seletor em cada registro, e você só cria uma action no próprio controller para fazer o que você quer com a lista de IDs que vem, e aí você faz a tratativa que você quiser, consigo ter, mesmo nas listagens padrões, um CSS customizado para cada célula, ou para cada atributo, você pode querer, pô, eu quero que o campo status lá, mude de cor, se ele está publicado ou não, você consegue trocar o CSS, sem trocar a listagem inteira, tem uma classe específica só para esse cara, exportação para CSV e PDF, só pôr a action, ele já faz exportação simples, na parte do formulário, todas as funções de formulário, já tem embutido uma parte de grid layout, então, se eu ir no presenter, depois eu abro o coil e mostro, se eu ir no presenter, na descrição do field, na DSL de field, que eu coloco lá, qualquer, as actions que ele coloca, que eu vou colocar um position, eu tenho o grid do foundation, que é o mesmo modelo do grid do bootstrap, então, eu só defino qual que é o size que eu vou usar, em qual linha que ele aparece, automaticamente ele faz a posiciona no grid, tem toda a parte já para fazer integração com paperclip, ou R-array para upload, então, já tem com o image preview, que você consegue ver a imagem que está sendo feita upload antes de subir, integração com o select tool, que a gente usa para fazer parte de autocomplete, tudo, então, tem bastante coisa, show, eu consigo customizar toda a parte dos menus, laterais, que quando você acessa, você consegue customizar tudo, tanto rota, texto, label, e de integrações que a gente já fez, algumas já estão documentadas no site, outras não, lá no GitHub, mas a gente já fez, com device, paperclip, carrier wave, Omni-Alf com device, paper3 e ck editor, então, isso tudo já é integrável, sem dificuldade, sem problemas nenhum. Estágio do projeto, a gente está funcionando, está usando em produção, em vários produtos, a gente deve ter, acho que uns 5 ou 6 projetos, sendo 2 produtos nossos, e 3 projetos de cliente, que está em produção, usando, mas nem todas as funcionalidades, estão 100% estáveis ainda, e 100% documentadas, então, a gente está, não trabalha ainda, está uma versão, é estável, porque a gente sabe que está usando, está funcionando, mas não é publicamente estável, tanto que está na versão, 0,1 ponto alguma coisa, que a gente está trabalhando justamente, melhorar a documentação, e melhorar a estabilidade, das funcionalidades, que não estão em uso, para valer ainda, em cliente, em produção. Só vocês que estão usando a gente, tem mais? Por enquanto, só a gente, só a gente. Na verdade, essa é a primeira vez, que a gente está falando dela, fora da vizir, a gente decidiu fazer interno, usar, e aquela velha história, comer a própria comida de cachorro, se eu usar, e funcionar para mim, talvez alguém, vai usar também, então agora, é o momento que a gente, já está usando, já está em produção, então, pode ser que alguém comece a ajudar, ou usar, então, esse é o primeiro momento, que a gente está falando dela, fora da vizir, tem quatro comiters, todos dentro da vizir, como? O request. O request. Tranquilo. Bom, é isso aí, aí está o nosso contato, site, GitHub, quem quiser, dar uma olhada, e ajudar, é super bem-vindo, porque, é isso, a gente fez, até vi que surgiu, um dia, há uns tempos atrás, não sei se vocês viram, um novo engine, chamado, acho que AppMin, mas eu nem tive tempo, de olhar, para ver o que ele faz, mas, para a gente, o Carnival está resolvendo, legal, está usando a prova, além de produção, e vários clientes. É isso aí, é isso aí, as pessoas, aplausos, aplausos, Obrigado.